Muito legal, olha aí né galera, aqui é a corredeira do Paiva aqui, Riacho Paiva, olha só como é legal A gente mostra aqui ó, desse lado aqui é o riacho e aí ele vai ó, vai seguindo aqui, passa o cânion ali E segue na direção aí do horizonte aí, acho que ele volta no baixão ali, aquele baixão ele volta E nós vamos mostrando aqui ó, tudo aqui, como é legal essa corredeira Nós estamos na Serra do Tepequém, é no estado de Roraima, perto da cidade da capital Boa Vista Olha só galera, a altura aqui E nós vamos E aí ó, nossa turma ali bem tranquila ali na pedra, a pedra Aí ó A pedra solta galera, quase solta Ó, vamos subir nela ali Pra gente Pra gente ver aqui Tá doido, deve ser doido demais Ô minha galera, ó a altura minha galera Olha só, tem gente que ainda vai praquele topozinho ali ó Uh Muito alto aqui, cuidado Olha só a Jaiaiá tá galera, bem na beiradinha Se virar ali já era, sai daí que é melhor Vai, Irã Já foi Já foi Ó galera, se virar aqui já era Ó, nós aqui, todo mundo aqui, a turma aqui de boa E aí, a gente mostrando aqui a região E aí, a cachoeira do pai Aqui ó Pois é, aí a gente vai E aí Aqui essa serra é muito rica em minérios, não é Cláudio? Aqui? Muito, muito diamante, ouro Demais Inclusive aqui já foi Já foi garimpo, acho que nos anos 80 Até hoje tem gente trabalhando, mas é manual, é proibido Proibido o garimpo, é Assim por aí tem coisinha mesmo Pois é Foi nos anos 80 mesmo Foi na época do auge dos garimpo mesmo Foi nos anos 80 Aí eles Aí o colo fechou foi nos anos 90 Foi Foi, o colo fechou tudo Foi Já pelado aqui Deve que o real colo rodar uma porrada Não é É, a ficha não 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 O garimpo funciona normal É Mecanizados agora, legalizados Rapaz, ele tá gravando aí, tá no mínimo Tá, vou desligar Pois é, galera A gente vai desligar um pouquinho aqui Já já a gente volta aqui